Oi, meu nome é Beatriz Pedreira, eu sou co-fundadora do Instituto Update, uma organização sem fins lucrativos que estuda e fomenta novas práticas políticas na América Latina. E a gente nasce, o Update nasceu da ideia da percepção de que se a gente vive hoje essa crise política, crise institucional, crise de representatividade, a política e suas práticas tradicionais que não estão mais conseguindo atender as demandas e os anseios da sociedade do século XXI, a gente também tem uma crise de referência. Sabemos muito pouco sobre as soluções ou as práticas ou as novas formas de fazer política que estão tentando atualizar as democracias e tentando aproximar o cidadão da tomada de decisão e do poder público, aumentando a sua participação política. A gente sabe muito pouco disso. O Update é parte da hipótese de que é a partir desse sistema apodrecido, esse sistema em falência que a gente está vendo com os nossos olhos, é que é a partir dele mesmo que nascem as soluções para esses desafios. E então a gente nasceu da hipótese de que há um movimento, há um ecossistema de inovação política na América Latina. E a gente escolheu a América Latina especificamente porque a gente tende a pensar em inovação política e automaticamente pensar nos Estados Unidos ou na Europa para trazer as soluções para os nossos problemas. A gente pouco olha para os países na nossa região, nosso entorno, que tem desafios, uma história e uma cultura política muito parecida com a nossa. Então a gente entende que se a gente mapear, encontrar as soluções que estão sendo feitas na América Latina, a gente pode ganhar uma escala e uma potência muito maior aplicando essas soluções no Brasil ou nos outros países porque partem, porque são soluções que partem do mesmo problema. Então o Instituto Update começou, o nosso primeiro esforço para desenhar ou para dar luz a esse ecossistema, a essas novas práticas foi em 2015, quando a gente fez o nosso primeiro mapeamento, foi um mapeamento feito pela internet, mapeando práticas políticas que estão aproximando o cidadão da tomada de decisão. Isso é muito importante porque a gente está falando de inovação política, a gente está falando de se a gente vive um dos grandes problemas da política hoje é que ela está apartada, ela está separada, ela está se desconectada da cidadania. Então a inovação política, as novas práticas, elas devem caminhar para essa reconciliação entre a cidadania e o poder público. Então fizemos esse mapeamento em 2015 e esse mapeamento a gente encontrou 700 iniciativas em 20 países que trabalham desde o governo até o ativismo informal, atuam em temas como transparência e accountability, participação cidadã, pedagogia política, cultura política, controle social, enfim, temas ligados à política. E dessas 700, durante a gente fez todo o mapeamento, fizemos classificação, a gente encontrou 15 tendências de comportamento que estão impulsionando a inovação política na região. E isso foi em 2015, foi esse mapeamento mais amplo. A partir de 2016 a gente começou o projeto que chama Emergência Política. É uma pesquisa feita em 11 países da América Latina, onde a gente entrevistou mais de 250 pessoas que vão do governo ao ativismo informal, que estão fazendo essas práticas, que estão criando novas práticas políticas. A gente vai fazer esse mergulho para entender por que essas pessoas fazem o que fazem, qual a visão que elas têm, elas compartilham ou não compartilham uma visão e valores. Então a gente vai fazer esse grande mergulho no ecossistema de inovação política na América Latina. O projeto Emergência Política América Latina, ele chama assim por, a gente deu esse nome de emergência por dois motivos. Emergência no sentido de emergir, há uma emergência, há um novo despontando, e o emergente no sentido de urgente. É urgente a mudança na política latino-americana. E com, durante esse período de pesquisa e com todos os entrevistados, o que a gente traz com a emergência política na América Latina é um retrato do novo imaginário político latino-americano para o século XXI. E a gente encontrou, mas para a gente falar sobre esse novo imaginário, a gente precisa falar um pouquinho sobre o contexto, qual o contexto que faz emergir esse novo fazer político, essa nova imaginação política, como a gente disse. Bom, o que a gente viu e observou é que tem uma lógica presente na América Latina, uma lógica que nos impede sistematicamente de construir coletivamente, de criar sociedades mais fortalecidas, que é uma lógica que a gente denominou de desimaginação política. Se imaginar é a capacidade de criar novas realidades, de desenvolver novas relações, e a política é a nossa ferramenta de transformação social. Desimaginar a política é retirar o direito das pessoas de criarem novas realidades, é fragmentar a sociedade, é deixar o tecido social enfraquecido. E tecido social, a gente usa esse termo porque o tecido social, um tecido social fortalecido é onde há uma relação mais forte entre grupos diferentes, de diferentes realidades, grupos que conseguem dialogar, conseguem se encontrar, conhecem, conseguem se reconhecer e ter uma visão ou um norte, conseguem criar um pacto comum a partir das suas diferenças. Isso é um tecido social fortalecido. E a desimaginação política é justamente a lógica que fragmenta e que não permite que exista um tecido social fortalecido. E a desimaginação política é sustentada por dois grandes pilares que a gente consegue ver na América Latina ao longo da história recente, da história recente, da história de sempre. Um é o autoritarismo, o primeiro pilar é o pilar do autoritarismo, que a gente chamou de autoritarismos visíveis e invisíveis, é a centralização e concentração de poder através da violência física ou moral, que a gente pode encontrar se manifestando no Estado patriarcal, nas impunidades, no narco-Estado e nas ditaduras, por exemplo. O segundo pilar que sustenta a desimaginação política é a desigualdade social como regulador de comportamento. Desigualdade social na América Latina não é um acaso ou um descaso, é uma ferramenta de manutenção de poder. Quanto mais se mantém a sociedade desigual, quanto maior for o abismo social, menor vai ser a chance dessas pessoas se encontrarem, dessas pessoas participarem e dialogarem. Então, a desigualdade social se manifesta na concentração de terras, no extrativismo, na desigualdade de gênero, no racismo estrutural e na manutenção de privilégios. Esses dois pilares, eles mantêm a desimaginação política, a desimaginação política logo cria uma sociedade fragmentada e uma sociedade fragmentada incapaz de oferecer uma democracia fortalecida. Portanto, o impacto que... as consequências da desimaginação política na democracia é o que a gente está muito acostumado a ver, que é a baixa cultura política, a baixa confiança nas instituições, a polarização da sociedade e a resistência a novos atores que queiram entrar para a política. Então, a desimaginação política, essa lógica, cria esse ciclo vicioso que nos impede, que está sempre impedindo a gente de... que nos separa e que nos impede de construir um pacto comum, de ter um pacto comum. Mas, não é sobre desimaginação política que o retrato, que a emergência política quer falar. Mas a gente precisa olhar para isso, para entender que existe um movimento que está respondendo diretamente a essa velha prática. A gente está vivendo um momento hoje, nesse momento, um tempo-espaço muito importante, muito crucial, se abriu uma brecha para a gente poder romper esse ciclo vicioso. E essa brecha, ela foi criada a partir de dois fatos históricos. O primeiro é a redemocratização da região. Então, nos anos 80 e 90, a gente passou por um período onde o sistema democrático voltou a ser o sistema oficial político de vários países e que garante, então, e permite que mais pessoas possam participar da política. E a outra é o surgimento da internet, que cria um novo valor, que traz, na verdade, uma troca de informação tão grande e que gera um valor de colaboração que a gente nunca antes teve a possibilidade de viver nessa intensidade na humanidade. Então, esses dois fatos históricos, nesse território latino-americano, criaram um fenômeno. Um fenômeno, assim como o 2013, no Brasil, aconteceu em 2013 e vem acontecendo desde 2011 em vários países da América Latina. Então, essa insurgência civil começa em 2011, no Chile, quando os jovens vão às ruas pela busca da reforma educacional, do sistema educacional. 2012, no México, quando os jovens também vão às ruas protestarem contra o candidato de um partido que ficou 71 anos no poder. 2013, no Brasil, jornadas de junho. 2014, no Uruguai, com uma manifestação contra a redução da maioridade penal. No Equador também, em 2014, jovens se unem para protestar contra a exploração de uma reserva natural. 2015, nenhum na menos, na Argentina. Renúncia Iá, na Guatemala, com jovens que buscam a renúncia do presidente e da vice-presidente envolvidos no escâmbio de corrupção. 2016, o Paz Alacai, jovens vão às ruas de toda a Colômbia buscando o acordo de paz com as Farc. 2017, tem na Bolívia e no Paraguai manifestações contra a reeleição dos então presidentes na Bolívia, Evo Morales, e no Paraguai, Horácio Cártes. Esse movimento que vem acontecendo na América Latina desde 2011 mostra a potência desse movimento, que por mais que as manifestações sejam ápice, seja um momento de grande apogeu de demonstração política, ele também cria espaço para uma emergência de um novo comportamento político. Um novo comportamento político que está realmente transformando uma nova identidade política, que está desafiando o status quo, e esses movimentos viram na sua maioria, quer dizer, a maioria desses movimentos, eles trazem características muito interessantes, que é pegar governos totalmente despreparados, a maioria deles é liderado e construído por essa geração que nasce no período de redemocratização, e que possui a internet como ferramenta de comunicação. E, acima de tudo, esses movimentos mostram o tamanho da força que esses grupos e que esses jovens têm para fazer uma transformação política. E é desse contexto, é dessa nova equação que emerge uma nova identidade política, um novo comportamento, um novo fazer político que está desafiando o status quo e que está transformando a política na América Latina. Esse novo comportamento a gente denominou de tecedores. A gente chamou de tecedores porque são indivíduos coletivos, governos, projetos, que estão reconstruindo ou reconectando diferentes realidades, reaproximando diferentes grupos da sociedade para a construção de uma visão de uma política comum, mais compartilhada entre todos. O tecedor possui três principais características que é possível identificar um tecedor, o comportamento tecedor. A primeira é a emancipação cidadã. Esses são indivíduos que se emanciparam, se saíram da sua zona de conforto, passaram a entender que são parte da solução também e que precisam agir para transformar. Então, e qualquer um que se emancipa busca a emancipação de outros porque sabe que quanto mais pessoas, quanto mais cidadãos emancipados, maior vai ser a construção, a nova construção política. E a segunda característica do tecedor é ter uma visão de coletividade, porque não adianta apenas cidadãos emancipados se a gente não tem uma visão coletiva, uma visão que busca o comum. E, por fim, se o tecedor está criando novas práticas políticas, logicamente a sua ação é pela experimentação. Então, o tecedor está prototipando, criando, desenvolvendo, errando e aprendendo novas práticas políticas por todo o tempo. Então, o tecedor, a partir dessas três características, ele desenvolve ferramentas, ferramentas de atuação que são combinadas entre si, que tem uma potência de combinação entre si muito grande, né? Como, por exemplo, são pessoas ligadas a sua... são conectadas ao território, às pautas, à agenda. Não é alguém que está distante da construção, não é alguém que está distante da onde veio. Então, a representatividade ali para o tecedor é muito importante. Então, ele está conectado conectado às suas causas, conectado ao seu território. Ele usa uma linguagem muito mais acessível, divertida, criativa. Ele fala a língua das pessoas para falar de política. Ele usa a transparência radical. Então, são iniciativas que, para gerar confiança na política, você tem que contar e ser totalmente transparente. Então, a transparência, ela é um valor, uma ferramenta importantíssima para a ação do comportamento tecedor. A outra ferramenta muito importante é a dispersionificação do sujeito político. Nenhum... você não vai ver um tecedor que vai... um tecedor ou que vai se colocar como salvador da pátria ou que vai dar... que vai ser a pessoa, né? Ele sempre... sempre tem, logicamente, tem um... um... alguém, uma liderança que se destaca, mas ele está sempre se respaldando no coletivo. Isso é muito interessante. Outra é organizações autônomas, porque para criar novas práticas políticas, as organizações precisam... criais precisam permitir a experimentação. Então, organizações que têm uma fluidez maior no acerto e no erro. Outra ferramenta é política se faz com mais política. O comportamento tecedor está buscando ocupar espaços de poder porque entende que para transformar a política é preciso estar na política. Ou seja, a política se faz com mais política. Outro fator muito importante é a coletividade... Outra ferramenta do tecedor é a coletividade como espaço de confiança. Então, quando você faz junto, aprende e erra, e está fazendo junto, você está gerando uma confiança entre aqueles pares que gera um fortalecimento muito importante para a construção política a longo prazo. E outra... Uma outra ferramenta da ação tecedora é a diversidade e equidade de gênero. O tecedor, ele sabe, ele entende que a sua sociedade, que a política não representa a sociedade de fato. E que precisa gerar uma... E que precisa ter maior representatividade, que precisa ter maior diversidade no poder. Só com uma política mais diversa é que a gente vai ter uma política mais real. O que a gente vê é que o tecedor, ele usa essas ferramentas combinando elas de maneira diversa e de uma maneira muito potente. Então, usa conexão com o território, junto com a personificação do poder político, junto com transparência radical, diversidade. Essas ferramentas combinadas, elas vão gerando uma quebra, uma potência enorme e quebram paradigmas da política tradicional. Então, a gente, observando essas iniciativas, observando essas ferramentas e a ação tecedora, a gente consegue ver que o tecedor está rompendo o paradigma da hierarquia para um paradigma mais em rede. Saindo de uma... da competitividade para a colaboração, saindo da dependência para a emancipação, da polarização para o afeto, da burocracia para a criatividade, da imposição para a empatia. A gente vê esse movimento acontecendo de quebra de paradigma que está resgatando o direito à imaginação política. O tecedor, ele faz esse processo de resgatar, então, no território latino-americano, o nosso direito a imaginar uma nova sociedade. E isso é inovação política. Inovação política é resgatar o direito à imaginação política a partir de um fazer, não só de uma ideia, porque os tecedores são pessoas que fazem, que estão criando novas práticas, que estão, no momento presente, agora, fazendo. Não é só uma ideia. Inovação política é o resgate ao direito a imaginar uma nova política a partir de uma ação, de um novo comportamento, um comportamento que está tecendo novas relações e, portanto, aprofundando e amadurecendo a democracia na região e nos seus países. Mas, a gente não pode deixar de esquecer, a gente não pode deixar de falar que a inovação política na América Latina tem como premissa a redução das desigualdades. Não é só a desigualdade socioeconômica, a desigualdade política, a desigualdade de gênero, é qualquer desigualdade que não permita com que as pessoas estejam no mesmo nível de poder ou de discussão. Então, o que a gente vê é que o tecedor, ao resgatar o direito à imaginação política, ele está aprofundando ele está aprofundando a democracia na região a partir da redução das desigualdades e a partir de novas práticas, de fato. Então, esse é o cenário, esse é o grande, essa é a grande narrativa que a gente está vendo que a inovação política está trazendo, que esse grupo que está buscando novas práticas políticas está desenvolvendo na América Latina. Mas esse é um ecossistema muito frágil, é um ecossistema em desenvolvimento, é uma inovação, é algo que está surgindo ainda. Então, construir uma... Então, o meu convite, eu termino a minha fala aqui convidando vocês a entenderem um pouco mais sobre esse ecossistema, na nossa página você pode ler toda a pesquisa, emergenciapolitica.org, mas encontrar todas as iniciativas, lá tem todas as iniciativas e tem muito mais conteúdo. Mas como esse ecossistema é um ecossistema frágil, a gente encontrou três grandes desafios. Um é o desafio de recursos financeiros, basicamente, é muito fácil começar uma iniciativa, é muito difícil manter uma iniciativa. O segundo grande desafio é o da cultura política. As pessoas... São iniciativas que precisam do apoio das pessoas para que esse ecossistema continue existindo. E, por fim, integridade física. Fazer e desafiar o status quo na América Latina é correr risco de vida. Então, quanto mais apoio, quanto mais tecedores e tecedoras a gente tiver, maior vai ser a chance de que essa brecha que a gente está vivendo hoje da sociedade na política, essa brecha para romper a desimaginação política, ela seja real. Porque... Então, o nosso convite é que todos possam se tornar tecedores e tecedoras. O nosso convite aqui é que você, quando vê uma mensagem de desesperança na política, tem que postar mais cinco outras notícias sobre esse processo de inovação política. A gente precisa que todos se tornem tecedores e tecedoras. Porque, sim, vai ter gente que vai estar mais lá no fronte, que vai estar se candidatando, que vai estar realmente fazendo da inovação política a sua vida, mas precisamos de toda a sociedade. A sociedade precisa se engajar nessa nova narrativa. Então, o nosso convite aqui é que você possa fazer uma... A gente fala mais... você pode fazer uma campanha, uma campanha de mudar o seu algoritmo do Facebook, começar a curtir essas páginas que estão fazendo inovação política para você poder começar a também respirar esse novo fazer político. Porque, sim, uma outra política é possível. Obrigada. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri